Olá meus queridos eu sou Dmitry e vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos jogar Hearts Island um jogo que a gente já tá percebendo aí é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver antes do vídeo já vai dando um like aí para gente já vai se inscrevendo no canal e clica no Sininho de notificação para você receber as novidades já clica logo já clica antes do vídeo já precisa não esquecer beleza vamos lá para o jogo nossa ele é bem diferente né é diferente até demais ele já começou assim ele não teve menu não teve nada tá eu tô aqui mas sim eu comecei o jogo ele já veio com essa tela e não explicou nada entrou aqui e parece até o que não era para ser né mas é é isso olha um barco aqui no fundo que que será isso e que parece que tem um espelho um portal sei lá o que não temos muito comandos ele só anda mesmo e não pula não vai nada é só um blocão e é que chegamos no espelho e entrou ó ó e aí o tanto tanto e nenhum sinal tem um papel é então tá aí tem um pouquinho oi 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 e aí é e aí E aí oi 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 e aí e aí e aí não sei bem o que é isso não sei bem opa está acontecendo uma coisa aqui está controlando eita nossa esse jogo é muito estranho saímos do portal paramos numa praia isso é muito falante só andar não tem outros controles pressione 1 para 270 que é a resolução não tem outros controles ele só anda bem diferente bem diferente bem diferente mesmo a gente fica parado ele fica meio que piscando que bizarro isso deve ser o movimento da árvore sei lá isso é um filtro um filtro de imagem um cel shades extreme basicamente é isso vamos ver não sei se ele é um walking simulator não tem ideia do que nos espera vocês sabem que eu gosto de jogo diferente vocês sabem que eu gosto de jogo diferente então por enquanto tá ok tá legal tá intrigante eu podia andar um pouquinho mais rápido então beleza opa olha lá o que que é isso aí o que que é isso aí tem uma rampa e tem uma portinha lá vamos lá vamos lá no descovador já chegou o descovador é quase uma video arte nesse jogo parece mesmo parece uma video arte eita entramos no descovador eu espero que eu possa ser uma memória e finalmente eu possa ir em algum lugar onde eu estou feliz de novo eu gostaria de ser uma memória eu gostaria de ser uma memória eu nunca era muito bom no presente para o Tiago eu achei que dava para entrar lá mas não dava não mais o que? mais o que? oi a Alice o... tudo então oi é tipo la luz O que PLAA a Q é isso não vai acontecer nada aqui não sei o que é isso tenta ouvir eu tenho um tenho é mais 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 o que você tem o que você tem é isso de um é só é a Está bem conceitual, não é? E aí, não é aqui então? E aí, não é aqui então? E aí, não é aqui então? Sei lá, tem um outro caminho aqui. Está bem bizarro esse jogo, hein? Não esperava que fosse tão bizarro assim. Bizarrice é comigo mesmo. Jogo bizarro, falou meu nome. Agora, uma coisa é um jogo bizarro, outra coisa é um jogo que você não tem nem ideia do que fazer, né? E aí, não consegue progredir no jogo. Vamos ver. Espero que ele progrida, né? Vamos ver se para cá tem alguma coisa. Talvez não. Talvez não tenha nada para cá. Dá para subir aqui. Não dá pior que ele nem pula. O personagem nem pula. Não vai na água também. Essa nave bizarra, hein? Uma vez eu fui na Bienal, tinha uma nave muito parecida com essa. Se eu entrava, não era uma nave, né? Era uma instalação. Aí, se eu entrava, tinha mais ou menos um negócio assim. Maluco. Aí ficava um cara falando um áudio. Tava tocando. Uma coisa muito parecida com essa. Na Bienal. Inclusive, acho que eu tenho um vídeo dessa Bienal lá no meu canal, Dimitri Cosma. Muito parecida mesmo. Eu lembro que você tinha até que tirar o sapato para entrar na nave. Você entrava lá, era um negócio assim. Você não entendia nada. Você não tinha a menor ideia do que era. Acho que é isso, pessoal. Deu para ver aí. Esse jogo maluco é isso. Que tem para oferecer aí? Tô perdido. Não sei o que para fazer. Dentro dessa nave aí, parece que não tem nada. Para lá tem mais. Ah, tem um negócio para lá. Vamos para lá? Tá bom. Eu ia encerrar, mas não vou encerrar não. Acho que tem alguma coisa para lá. Vamos ver. É muito conceito. Aqui é conceito, meu querido. Aqui é conceito, meu querido. Vamos ver o conceito aqui. Olha aí, tem mais um negócio estranho aqui. Vamos ver. Olha, mais uma construção. Interessante. Para quem não sabe como funciona a programação 3D, você encaixa o som num objeto. Então, por exemplo, tem a caixa de som aqui. O som já foi encaixado nele. Então você só ouve quando você chega perto mesmo. Propositão. Tá vendo? É uma instalação de arte, praticamente. É uma instalação de arte, praticamente. Eu gosto bastante. Esse gráfico preto e branco, ele não me prende tanto. Vamos falar a verdade. Olha a caveira. Mas assim, do jeito que ele está aqui, ele parece um desenho mesmo. Parece uma line art. Então, até interessante por isso. E aí, você vai explorando essa ilha bizarra. Nossa, essa árvore está voando. Mas aí, pode falar que é conceito. Aí, vale. Fala que é conceito, tá bom. Até a árvore voando, vale. Opa, chegamos num negócio aqui. Ele quer encerrar o vídeo. Não chegamos em lugar nenhum, não. Porque aqui tem uma parede invisível. Posso encerrar agora, meus queridos? Acho que eu posso, né? Deu para dar uma boa ideia aqui desse jogo conceitual. Essa viagem interativa aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vocês querem ver mais vídeo bizarro assim no canal? O que vocês querem ver? Comente aí. Que a gente traz o que mais vocês quiserem ver. Beleza? Gostaram do vídeo, dá um like aí para a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Beleza? De nada. Valeu, meus queridos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.